Aprender inglês. Learn English. Aula 121. Verbo escrever. Class 121. Verbo to write. Present. Eu escrevo. I write. Tu escreves. You write. Ele escreve. He writes. Nós escrevemos. We write. Vós escreveis. You write. Eles escrevem. They write. Present continuous. Eu estou escrevendo. I'm waiting. Tu estás escrevendo. You are waiting. Ele está escrevendo. He is waiting. Nós estamos escrevendo. We are waiting. Vós está escrevendo. You are waiting. Eles estão escrevendo. They are waiting. Sample passed. Eu escrevia. Eu escrevi. I wat. Tu escrevias. Tu escreveste. You wat. Ele escrevia. Ele escreveu. E wat. Nós escrevíamos. Nós escrevemos. We wat. Vós escrevias. Vós escrevestes. E wat. Eles escreviam. Eles escreveram. They wat. Passed continuous. Eu estava escrevendo. I was waiting. Tu estava escrevendo. You were waiting. Ele estava escrevendo. I was waiting. Nós estávamos escrevendo. We were waiting. Eles estavam escrevendo. You were waiting. Eles estavam escrevendo. They were waiting. Eu escreverei. I will wait. Tu escreverás. You will wait. Ele escreverá. He will wait. Nós escreveremos. We will wait. Vós escrevereis. You will wait. Eles escreverão. They will wait. Eu escreveria. Conditional. Eu escreveria. I will wait. Tu escreverias. We will wait. Ele escreveria. E will wait. Nós escreveríamos. We will wait. Vós escreveriais. E will wait. Eles escreveriam. They will wait. Fim.